Eu destaco crimes contra a vida, a redução foi de 18% nessa redução de crimes contra a vida e estão incluídos aí nesse grupo os latrocínios, homicídios, feminicídios e também lesão corporal seguida de morte. O secretário de Segurança Pública de Goiás, Rodney Miranda, está aqui com a gente. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, secretário. A que a gente pode atribuir o motivo dessa redução, 18% nos crimes contra a vida? E eu chamo a atenção, Aloares, porque lesão corporal seguida de morte teve uma redução de 50%. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, boa tarde Aloares, boa tarde a todos. Atribuímos a eficiência das nossas polícias, o trabalho integrado, a inteligência, a reorganização do sistema prisional, que também é um ponto importante que tem que ser destacado. Então é um somatório de fatores que levam a essas reduções históricas de violência aqui no estado de Goiás. O que a gente pode explicar para o nosso telespectador que foi essa reorganização do sistema prisional? Bem, até o início do governo, governador Ronaldo Caiado, nós tínhamos várias pseudo-lideranças dentro dos presídios, comandando crimes, comandando organizações, comandando e planejando e mandando executar na rua alguns crimes. Nós gradativamente estamos acabando com isso, reorganizando o sistema. Hoje o sistema prisional do estado de Goiás, cada dia a mais, é um local de cumprimento de pena. E só isso, né? Dentro, logicamente, de todo o ordenamento jurídico e resguardados todos os direitos que os detentos têm. Mas não é mais lugar de liderança, não é mais lugar de planejamento de crimes. Isso está impactando também nos números nas ruas. Inclusive, acabou com as cantinas também, que era uma espécie de QG da organização criminosa dentro desses presídios, secretário. Era um local de circulação de recursos inaceitável e inadmissível. Nós nos preparamos, fizemos aquela operação de transferência de mais de 1.300 presos de uma só vez da POG. Estamos acabando a reforma da POG. Já tínhamos inaugurado o presídio de segurança máxima de Planaltina, que também foi um marco importante. Então, e acabar com as cantinas também foi. Só para o telespectador ter uma ideia, nas cantinas, em duas operações que nós fizemos lá, nós recolhemos quase um milhão de reais em espécie, em dinheiro. Esse dinheiro facilitava bastante a ação dos criminosos e o contato com ele para a rua. Agora, no início da semana, a gente, inclusive, acompanhou uma operação da Polícia Civil que cumpriu um mandado de prisão de um preso que já estava dentro ali do sistema penitenciário, comandava o crime por telefone. O que a Secretaria está fazendo também para acabar com esse tipo de situação? O recado é bem claro. O recado é bem claro. Não permitiremos isso. Estamos e continuamos investigando, monitorando. Caso seja detectado isso, vai para o presídio de segurança máxima. E, em alguns casos, até para presídios federais. Então, os presos sabem disso. Isso era rotina, quase diária, nos presídios. Hoje é raríssimo e, quando acontece, a gente tem usado da nossa investigação, da nossa inteligência para detectar e coibir. Agora, eu chamo a atenção também, Aloares, porque nesses seis primeiros meses de 2021... Opa, pode perguntar, sim? Antes de você fazer a sua pergunta, a gente comemora essa queda, mas eu queria que você perguntasse para o secretário o seguinte. Houve uma queda geral no estado, mas nós temos alguns bolsões de violência. O caso da minha cidade de Crixás, por exemplo, houve um aumento de 100% no número de homicídios. Em todo o ano passado, foram 12 assassinatos. Esse ano, esses seis meses, já foi isso aí. E lá só tem dois PMs para cuidar de Crixás e o Irapuru. Qual o projeto para aumentar o número de policiais aqui no estado de Goiás? Secretário, Aloares faz uma observação sobre Crixás, que teve um aumento no número de homicídios, principalmente no ano passado. Existe algum projeto para aumentar o efetivo de policiais nessas cidades que têm pouco efetivo? Nós não vamos individualizar uma ou outra cidade. Nós temos que destacar os 123 homicídios, os 123 municípios, por exemplo, que não tiveram nenhum homicídio. Os dias que nós tivemos nenhum homicídio, nós tivemos nove dias no estado todo, não consecutivos, com zero homicídio no estado. As reduções de roubos, enfim, nós estamos em prisão de efetivo? Isso é claro, o governador sabe disso. Mas nós ainda vivemos uma situação financeira que não nos permite prever quando nós vamos fazer essa recomposição. O que nós temos feito é qualificando cada dia mais, capacitando cada dia mais, usando cada dia mais inteligência e tecnologia para suprir essa falta até a gente conseguir fazer essas recomposições pontuais que nós precisamos sim. Te agradeço muito pela sua participação, pelas suas informações. Mais um destaque, Aluares, que foram apreendidas em mais de 140 quilos de drogas por dia nesse primeiro semestre de 2021. Volto com você.